Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Estão entrando aqui no nosso painel de hoje. É com muita alegria que nós damos início a mais um evento comemorativo do Mês da Advocacia, aqui nesse dia de hoje, falando sobre a advocacia verde, como o direito ambiental influencia em diferentes setores de produção. E aqui nós vamos abordar especificamente o direito ambiental no agronegócio e elementos de formação do advogado moderno. Então, é com muita alegria que eu agradeço aqui o convite para moderar esse painel de hoje. Agradeço a ASP, a quem faço na pessoa da nossa diretora cultural, a doutora Flávia Fornachari Doria. E também aqui agradeço a presença de todos aqui que estão entrando para acompanhar o nosso painel de hoje. Temos vários inscritos e vamos, nesse início, apresentar os nossos painelistas de hoje, a quem agradeço profundamente por terem aceito o convite para estar aqui conosco nesse mês da advocacia. Nós estamos aqui com o doutor Terence Trenepol, doutor Terence advogado, mestre doutor em Direito Ambiental, pós-doutor pela Universidade de Harvard, visiting professor do LLM na Queen Mary University, em Londres, em 2013, visiting attorney em New York, de 2010 a 2013, professor de Direito Ambiental em curso de pós-graduação no Brasil e no exterior. E também estamos recebendo aqui hoje o doutor Arthur Eduardo Boava Ribeiro, que é advogado com atuação focada no agronegócio, pós-graduado em Direito Ambiental com ênfase no agronegócio, atuante em demandas agrárias, ambientais e imobiliárias. O doutor Arthur é professor na pós-graduação de Direito do Agronegócio na Faculdade Atame, no curso de Contratos Imobiliários, e na SERS, no curso de Registro de Imóveis Descomplicado. E, além disso, ele é presidente da Comissão de Imóveis Rurais do Instituto de Direito Ambiental, o IDAM, e idealizador do portal Agro no Direito. Portanto, como todos podem ver, estamos aqui com dois grandes profissionais, grandes especialistas no tema, que é bastante desafiador, porque, como eu estava comentando até com eles agora há pouco, nós temos uma complexidade cada vez maior no tema do agronegócio, que envolve não apenas o agro, mas, enfim, em especial aí, no dia de hoje, a questão ambiental, e tantas outras relações que acabam surgindo, e fazer isso num curto espaço de tempo não é tarefa fácil. Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para o doutor Terence, que vai falar sobre os elementos na formação do advogado moderno, e que é, por si só, algo que já demandaria, mais do que um painel, para a gente falar aqui, principalmente com o jovem advogado, ou aquele estudante de direito que está nos acompanhando aqui, porque a gente sabe que a advocacia, em especial a que nós nos formamos, já praticamente está em extinção. Nós temos que cada vez mais estarmos atualizados, buscar o conhecimento, e mais, estarmos antenados, ligados aí no que está acontecendo, não apenas no Brasil, mais no mundo, e o que a advocacia vai demandar, em especial, num ambiente onde a tecnologia é absolutamente... nós não conseguimos mais retroceder a essa questão de tecnologia cada vez mais atuante aí no nosso dia a dia, e no dia a dia da sociedade como um todo. E, sem mais delongas, eu passo aí a palavra para o doutor Terence falar sobre esse grande desafio que nós temos pela frente. Obrigado, doutor Terence. Doutor Antônio Carlos, estimado doutor Arthur Ribeiro, meus caros ouvintes e presentes, é uma satisfação poder compartilhar algumas ideias nessa noite fria aqui de São Paulo, e falar sobre a advocacia verde, falar um pouco de questões que nos ligam, que são questões ambientais e as questões jurídicas que tocam a nós todos. Agradecer ao ASCO pela iniciativa, parabenizá-los, porque eu venho acompanhando há tempos essa playa de profissionais que se apresentam, que falam, que discutem e dividem ideias, e vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é importante, principalmente para os jovens advogados. Como o doutor Antônio falou inicialmente, nós somos profissionais quase que, não diria em extinção, eu acho que isso não acredito que isso acontecerá, mas nós somos da escola mais antiga, doutor Antônio Carlos. Me convido a fazer fila com o senhor nesse ponto, porque a minha formação no direito, ela já não mais existe com a plenitude que me alcançou há algumas décadas. Doutor Arthur é mais novo que nós dois, então ele ainda surfa nessa esteira da nova geração, mais tecnológica, dentro dessa nova onda que acompanha a formação do advogado moderno. Eu achei por bem encarar esse problema de falar da formação do advogado, dentro dessa temática da advocacia verde, como é que o direito ambiental, ele pretende encarar essas questões de setores diversos da produção e da economia, porque eu noto, a cada dia que passa, uma necessidade de voltarmos ou revisitarmos aquela formação que não é do nosso tempo, não é do meu tempo. Ela é uma formação que já se estende há algumas centenas, quiçá milhares de anos, que é a formação ideológica, moral, a formação do advogado em sua completude. Eu vou passar rapidamente, dado o tempo ser mais exíguo, que nos foi dado aqui nessa uma hora, para falar basicamente de três ou quatro pontos. Falar um pouco dessa história da formação do advogado, da história, como é que os advogados se apresentam nesse contexto nosso sociológico até, social. Falar da formação um pouco do direito ambiental, como é que ele se apresenta hoje no Brasil e no mundo. Dizer um pouco dessas novas tendências de informação. Acho que o Tom Antônio Carlos falou de uma questão, nós estarmos num mundo mais, não com as mesmas palavras, mas num mundo mais líquido, mais rápido, um mundo mais veloz. E, por fim, falar do que eu vejo para o futuro, para quem se aventura nessa advocacia verde. para quem se... Eu acho uma temeridade antever os noticiários de amanhã, mas temos, conhecendo o passado, temos como olhar para o futuro com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de... com menos incertezas. Então, quando a gente fala da formação do advogado, a gente tem que voltar, evidentemente, àqueles momentos em que o advogado era importante para todo um contexto do Estado, inclusive o Estado democrático de direito. Eu poderia fazer um passeio até mais distante ou até mais longo, falar até dos estoicos e falar dos romanos, mas acho que não há necessidade de falar da formação do homem, da formação do homem grego também, que são assuntos que me... que são muito caros e que eu frequento diariamente a leituras desse Jaês, porque acho que para a formação do advogado, diferenciado nos tempos atuais, há necessidade de se revisitar velhos institutos com novos olhares, com novas lupas, mas os velhos institutos são aqueles que são postos aí para a gente há bastante tempo. Então, quando a gente fala da formação do Estado, a gente fala do advogado presente em quase todos os momentos sociais relevantes. Desde, como eu disse, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Clássica, até mais recentemente as revoluções que nos são mais próximas, a Revolução Protestante, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, por todas elas a gente vê a presença dos advogados, não é? O professor José Castro Neves, José Roberto Castro Neves, ele tem um livro fabuloso que fala de como é que os advogados salvaram a humanidade. Ele mostra, de uma maneira muito didática e muito romanceada até, de que forma que os advogados se apresentam dentro da formação social do mundo moderno. É muito fácil, é muito comum, e isso, de certa forma, me agride um pouco, a agressão com a qual as instituições são atacadas muitas vezes, no sentido de que nós estamos vivendo uma hecatombe ambiental de que nós estamos vivendo os piores momentos da humanidade, quando ao revés, nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade em vários aspectos, em segurança, em educação, em alimentação, em expectativa de vida, nunca o ser humano teve tantas condições, tanto acesso à informação como tem agora. Ao mesmo tempo em que eu digo isso, eu tenho que tomar sempre um cuidado muito grande com a leviandade dessas informações. Eu tenho que tomar cuidado com essa, o Bauman falar muito da questão do mundo líquido, da liquidez das informações. Hoje, a velocidade com que as informações passam por nós é absurda, no sentido de que não nos dá tempo de reflexão. O pensar o direito, o pensar a profissão é algo cada vez mais raro, digo, nas novas gerações. Nós estamos nos afastando muito daquela formação mais robusta e não quero ser de forma alguma nostálgica ou parecer retrógrado no sentido de olhar para trás, mas, como eu disse, olhando para o passado, olhando para a formação do advogado mais antigo, eu tenho que olhar para frente e antever o que nós, com o que nos depararemos num futuro não muito distante. então, quando eu falo na leitura de clássicos, por exemplo, e eu remonto a clássicos de direito civil, a direito administrativo, o direito constitucional, que é algo relativamente novo dentro do nosso objeto de estudo, isto serve para a formação do advogado, isto serve para o advogado que vai atuar no direito eleitoral, no direito ambiental, no direito marítimo, nos novos ramos do direito, sem falar de outros tantos vieses que o direito pode se apresentar neste mundo moderno, mas, essa formação sólida ela é necessária cada vez mais. Então, os novos tempos exigem isso, nós temos a formação do advogado, nós temos o advogado sempre presente, tem uma passagem, doutor Arthur, do livro do Henrique V de Shakespeare, que o Dick, que é o açougueiro, ele diz que para, ele tem uma frase que é famosa, todos nós usamos até com termos jocosos, que é matem todos os advogados para começar a revolução, que ele diz que o mundo deve ser feito sem os advogados, por quê? Porque os advogados trazem uma certa ordem, trazem um certo apaziguamento de ânimos, então, quando o Dick diz isso, vamos matar todos os advogados primeiro, ele usa evidentemente, dentro do personagem shakespeariano, ele usa essa expressão cunhada há 400 anos, o Henrique V é algo que data de 1600 e alguma coisa, o 1500 e final do século XVI, então, é algo que nos surpreende você ter já essa visão da importância dos advogados para a formação de um mundo mais correto, e aí todos esses direitos, todas essas garantias que a nós chegam hoje, eu não diria de mão beijada, porque elas não chegaram de mão beijada, elas chegaram depois de processos revolucionários, dolorosos, muitos deles, se não a maioria, sangrentos, então, nos colocam hoje diante de uma posição em que é muito fácil para a nova geração reclamar que não tem segurança, que não tem uma boa alimentação, que o mundo está acabando, que a Amazônia, não são questões tópicas não, não faço claro que evidentemente nenhuma defesa de questões políticas atuais, não, a Amazônia está queimando, o Sahara está se desistificando, os mares estão sendo, evidentemente que tudo isso é decorrência de um impacto, de uma profunda contribuição do ser humano, mas nós temos hoje muito mais condições de produzir alimentos, de garantir segurança, de processar informações, de realizar operações logísticas de transporte, de desenvolver o agronegócio, que eu acho que é o tema maior do nosso encontro de hoje, tudo isso se comparado a um momento, diria, recente na história da evolução dos estudos de direito ambiental, o direito ambiental tem 40 anos, Arthur, é uma coisa muito recente, eu acho que, sem dar spoiler, mas eu acho que você vai falar um pouquinho disso também, de questão de sustentabilidade, dos encontros de sustentabilidade e de proteção ambiental e desenvolvimento que foram realizados há menos de 40 anos, em 72, Estocolmo, a gente teve o Rio 92, então são questões, eu falo da lei, da Política Nacional de Meio Ambiente de 81, que no Brasil é o marco inicial de todo o estudo do direito ambiental brasileiro, antes, evidentemente, que eu tinha uma legislação já no exterior, mas esses marcos todos, eles mostram o que eu disse, essa questão de nós vivermos algo muito novo e para a formação, esses novos tempos, talvez não deem espaço, não deem o tempo necessário para que você venha de uma formação do direito civil, do direito constitucional, do direito administrativo, do próprio direito tributário, com as suas diversas nuances próprias, eu costumo dizer também que o direito ambiental, para mim, é o equivalente ao direito tributário da década de 90, em que nós tínhamos, o doutor Antônio lembra bem, certamente comigo, nós tínhamos uma enormidade de normas, nós tínhamos conflitos de competência, nós tínhamos disputas federativas, que eram noticiadas diariamente a todos os cidadãos e que hoje acontece com o direito ambiental, então, esse lapso aí de 30 anos, eu acho, do direito tributário da década de 90, para o direito ambiental de hoje, claro, muito mais sistematizado, muito mais robusto do que antigamente, eu acho que é passivo de ser feita essa comparação do direito tributário da década de 90 com o ambiental de hoje, espero que não, nos próximos 20 ou 30 anos já tenhamos um certo arrefecimento das discussões e uma consolidação de institutos e de questões menos relevantes, para que nós possamos discutir coisas mais relevantes, então, todos esses debates, essas normas internacionais que vieram à tona anteriormente, como eu disse, fora do cenário nacional, vieram para o Brasil e hoje é muito fácil você ter os especialistas de todas as ordens, não só em direito ambiental, claro que não, mas os especialistas, você tem novas bandeiras, você tem ESG, você tem compliance, é muito bom ver as pessoas falando disso, mas é muito difícil e trabalhoso você encontrar pessoas que entendam disso, que estudem isso, que se dediquem a isso, então, todos são especialistas, doutor, tu tem uma formação acadêmica sólida, como foi dito no início pelo doutor Antônio Carlos, e tantos os outros, e quantos são os outros que se apresentam com uma formação, talvez, deverá até mais robusta ou mais especializada, mas que não tem esse tempo livre, esse trabalho. Nós vivemos uma sociedade em que o trabalho vem sendo substituído cada vez mais, o trabalho braçal vem sendo substituído pelo trabalho, pela produção intelectual. Se a gente remontar a períodos da história da humanidade, o trabalho sempre foi braçal, a gente tem histórias da escravidão, de exploração, de todas as ordens, desde a Grécia, passando por Roma, o número de escravos era absurdo. Recentemente foi publicada no Brasil, agora a trilogia, foi concluída a trilogia da escravidão do Laurentino Gomes, que conta um pouco da história da escravidão. No primeiro volume, ele fala da escravidão no mundo, não só da escravidão processada da África para o Brasil e para as Américas, mas ele fala da escravidão no mundo. Tudo era braçal. Depois de desenvolvimento de novas formas com a agricultura mais setorizada e sabidamente melhor explorada, com o iluminismo, com todas as técnicas que vieram desde aquele período, claro que anterior, até com o crescimento da humanização e da racionalidade do ser humano, você tem, claro, uma ascensão muito grande de elementos que possibilitem a gente viver nessa sociedade plurima, como nós vivemos hoje, inclusive com defesa de direitos e garantias de minorias, de excluídos, enfim, de todas as ordens colocadas, inclusive, na Constituição. E aí, nós temos todas essas revoluções que nos foram trazidas, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, questões de segurança, de educação, de alimentação. O Stephen Pinker, que é um professor na Universidade de Harvard, ele tem um livro chamado O Novo Iluminismo. Eu falo com muita frequência desse livro, porque, para mim, eu acho que é um dos melhores livros que tratam da realidade social, econômica, do mundo moderno, porque mostra como nós não estamos tão errados nas questões ambientais, nós não estamos tão fora da realidade com questões de, como eu disse, de fusão de informação, de oferecimento de garantias, oferecimento de segurança, de estabilidade. Hoje, nós temos como recorrer ao Poder Judiciário de uma maneira muito mais fácil, muito mais acessível do que há 50 ou 100 anos, nem se diga. Mas isso tudo tem que ser pontuado antes de se bradar que tudo está errado ou então tudo está ineficiente, de que o Judiciário não funciona, de que o Ministério Público não trabalha, de que os advogados não conhecem as leis o suficiente. Eu acho que tem de haver uma certa conscientização, para as reclamações do dia a dia que são inoportunas e não são construtivas. Então, quando se fala na formação do advogado, paremos um pouco, olhemos para o retrovisor para ver o que nós tínhamos lá atrás e ver o que nós temos hoje. Para que nós tenhamos, sim, proposições para o advogado moderno, práticas de governança ambientais, sociais, corporativas e não somente aquela idealização de que vivemos um mundo em constante catástrofe, em constante formação ou má formação. Então, isso é importante para que nós tenhamos essa visão e possamos levar adiante essas questões. Quando eu falo da formação do advogado moderno, alguns pontos, e aí sim, eu de novo desemboco deságonos do direito ambiental, que é minha prática de estudo há muitos anos já, hoje não se faz mais nada sem o direito ambiental, sem o auxílio das normas ambientais. Antigamente, o direito ambiental era facultativo, depois ele passou a ser necessário. Hoje, o direito ambiental é imprescindível. Hoje em dia, as grandes operações financeiras, econômicas, societárias, elas precisam do gatilho, do trigger, do direito ambiental. Se eu não tiver operações lastreadas em normas ambientais corretas, em normas de governança, em normas de proteção e normas sociais, claro, evidentemente, eu não tenho as operações realizadas de maneira correta, ou talvez nem as tenha. Então, é curioso, mas hoje nós podemos falar da responsabilização dos bancos por financiamento fora das práticas ambientais corretas. Não ocorre. Por quê? Porque há essa questão da responsabilidade de ir buscar, ainda que não direta, mas indiretamente, aquele que produziu ou que concorreu para a prática de um impacto ambiental ou de um dano ambiental que antes não se via. Então, toda essa formação, toda essa busca que o advogado que o advogado ambiental tem que ter, hoje ela é necessária. E eu não digo só para aquele que milita ou que trabalha com o direito ambiental. Eu diria de todas as ordens, tal qual você não pode hoje se esquivar de maneira alguma. Hoje não, acho que nunca pôde. O advogado que não conhece direito civil, o advogado que não conhecia o direito constitucional, não é? É o que brinca aqui, a questão dos estatutos, da Constituição, os romanos tinham isso. Então, quando você tem um direito constitucional mais robusto, é o ministro Barroso que fala que a vingança da Grécia sobre Roma, porque eu não diria que aviltaram-se os estatutos, os conjuntos de normas, mas a Constituição evidentemente se sobrepôs e isso certamente vem de uma origem pré-romana, não é dos romanos. Então, essa parte toda que a gente tem que trabalhar hoje, ela necessita desse viés ambiental, como eu disse, ESG, compliance, normas de proteção ambiental, de sustentabilidade, de todas as ordens e em todos os setores da economia, não só de produção, não somente no agronegócio. E o doutor Arthur vai me suceder, certamente vai tocar nesses assuntos do agronegócio, mas não se fala hoje em energia que não seja energia limpa ou minimamente aquela que tenha obediência a padrões de sustentabilidade, ou seja, que produza algo com externalidades, ainda que tenha suas externalidades negativas que venha no final do dia agregar valores positivos para a sociedade. Eu não posso falar na produção de alimentos sem falar na obediência de preceitos ambientais, de logística, de commodities, de mineração, de qualquer ordem, de produção de petróleo e gás, de sistema financeiro, tudo hoje exige e pede e clama normas ambientais em conformidade com as operações ou com os setores de produção. O agronegócio, que é a ordem da vez para a nossa apresentação, evidentemente sofre muito com os ataques muitas vezes, como eu disse, desmedidos, muitas vezes desarrasolados, a questão de logística, a questão de transportes, a questão operacional, de mobilidade urbana, tudo passa por um viés ambiental. E esse viés ambiental exige que se conheça um pouco da legislação ambiental ou minimamente dos princípios que norteiam essa prática, que é do direito ambiental. Então, princípios que a gente não ouvia falar na minha época de faculdade, doutor Antônio Carlos, eu não ouvia falar de princípios da prevenção, da precaução, da questão da proibição do retrocesso. O professor Tiago Festenseifer e Ingo Sala, eles falam muito disso no curso de direito ecológico deles. Então, nada hoje pode ouvidar ou descuidar de preceitos de direito ambiental, que são, evidentemente, auridos do ordenamento jurídico, mas que estão imbricados dentro de relações sociais, não somente jurídicas. Mas hoje, o direito regula, evidentemente, mas as questões comerciais, as barreiras, sejam elas tarifárias, não tarifárias, elas exigem hoje uma participação de questões ambientais, de sustentabilidade, muito mais fortes ou muito mais necessárias do que se fazia antigamente. Então, para a formação do advogado moderno, é muito necessário que este advogado moderno tenha cuidado ao estabelecer as diretrizes, suas diretrizes de estudo, sem olhar para as questões de governança e de sustentabilidade, sem olhar para o que diz a legislação ambiental. Porque é como se eu, enquanto advogado civilista, enquanto alguém que trabalhasse com contratos ou alguém que trabalhasse com direito de família, deixasse de ver a operação tributária que está envolta especificamente nessa circunstância. Então, eu não poderia descurar do direito tributário antigamente, que era uma coisa necessária, assim como eu não posso descuidar hoje do direito ambiental. Porque eu sempre tenho um pano de fundo, eu gostei do título que foi dado, que era Advocacia Verde, porque eu acho que no final do dia tudo leva essas práticas, tudo leva esse momento. Nós não estamos mais naquela fase, por exemplo, de novidades não sustentáveis. Hoje em dia, diferente do que acontecia no passado, um passado recente, repito, nós não olhamos mais tão somente para a validade dos produtos que estão na prateleira ou supermercado. Nós olhamos para quais os selos que eles carregam de sustentabilidade, se eles são produtos sustentáveis, se eles têm práticas de comercialização, de produção, de rastreamento. São questões que a advocacia nos brinda diariamente com novas oportunidades de discutir isso. Então, toda essa gama de normas ambientais, hoje, ela deixou os textos legais, ela deixou de ser papel, hoje digital, evidentemente, para fazer parte do cotidiano. que a gente sabe, é um dos artigos lá do decalo do Eduardo Juan Couture, que o direito se finga das coisas que são feitas sem a sua ajuda. Então, hoje, graças a muita luta de ambientalistas, de profissionais que conhecem bastante o meio ambiente, todas as normas são necessariamente ou devem ser respeitadas para que nós tenhamos a questão de sustentabilidade mais à frente atendidas. Então, eu não quero me demorar muito, eu espero que nós tenhamos até uma discussão mais longeva depois da minha apresentação e do doutor Arthur Ribeiro, por sinal, eu sigo no Instagram, no agro com o agro no direito, eu tenho acompanhado, parabéns pelas publicações e eu fico muito feliz de poder discutir, de poder trazer alguns insights, eu costumo dizer que são provocações e as provocações elas devem ser ouvidas, elas devem ser rebatidas, então eu fico muito feliz se tivermos uma discussão ao final que nos leve a poder dizer que valeu a pena ter vindo discutir e trazer essas ideias ao público. Doutor Antônio Carlos, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com os advogados e aguardo ansiosamente para ouvir o doutor Arthur e ver as perguntas que eu sei que estão sendo feitas aqui no chat, viu? Muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Terence, pelas suas considerações e reflexões importantes para o meio ambiente, ele perpassa por todas as áreas, não apenas do ambiental, sem esse norte, a gente certamente terá problemas com os nossos financiamentos e tantas outras questões para resolver para os nossos clientes. eu vou passar a palavra para o doutor Arthur, vi que tem uma questão, eu vou deixar as questões para o final para que a gente possa responder com mais tranquilidade e pedir para os participantes que façam aí por esse Q e A que está aqui embaixo da página, ao invés de fazerem no chat. e considerando essas leis, doutor Arthur, já antes de passar a palavra, a gente tem uma série de leis novas, né? Temos a lei do agro, agora chamada lei do agro 2, que é a 14.421 de 2022, recentemente sancionada, temos a questão de títulos verdes, a pauta ESG, enfim, o baixo carbono, sustentabilidade, enfim, uma série de questões cada vez mais complexas e que necessitam que a gente tenha esse olhar do agro em relação ao meio ambiente e eu gostaria muito de ouvir as suas considerações a respeito desse tema e desde logo passo a palavra e agradeço novamente por estar conosco nessa noite. Boa noite, doutor Antônio Carlos, primeiramente agradeço as palavras, as palavras do doutor Terence, quem conhece o doutor Terence e a capacidade que ele tem sabe como estou pressionado neste momento, de suceder a fala brilhante dele que é um baita de um exemplo, são os meus livros ali muito, os mais usados com certeza nos meus trabalhos aqui e queria agradecer a ASP pela oportunidade de estar aqui, estou muito pressionado e o doutor Terence depois da sua excelente explanação e como o doutor Antônio Carlos bem disse, a gente sempre tem que pensar que o agronegócio ele também o produtor rural a propriedade rural de fato ela é uma empresa a céu aberto e como uma empresa ela tem exigências e hoje como o doutor Antônio Carlos e o doutor Terence bem disse legislações vem sendo aplicadas dentro dos imóveis rurais dentro do agronegócio até justamente para incentivos para incentivos fiscais para incentivos ambientais para selos que como o doutor Terence mesmo disse hoje os produtos eles são taxados em cima disso a gente busca produtos com selos com certificações então empresas vem cada vez mais sendo pressionadas assim a ser ambientalmente corretos a serem sustentáveis eu vou eu vou apresentar aqui somente o material doutor somente para para título de ilustração de algumas questões eu vou pular a apresentação como o doutor já fez a minha apresentação só gostaria de pegar um gancho com a fala do doutor Terence até sobre sobre a carreira sobre justamente as questões de especialidade isso que a gente coloca aqui lógico é simplesmente as nossas graduações as nossas competências mas eu sempre gosto de falar e gosto de valorizar a minha trajetória que minha trajetória eu comecei com 14 anos trabalhando no agronegócio trabalhando com imóveis rurais e com direito ambiental mas justamente na prática mas justamente ali como nas questões técnicas ali indo para para campo para medições rurais para regularização de imóveis rurais isso fez total diferença para mim hoje e já adianto que essa apresentação vão ter muitas coisas óbvias e básicas também porque eu aprendi que o básico tem que ser falado a gente tem que sempre passar sair do pressuposto de que quem está ouvindo também não pode ter está tendo um primeiro contato com o direito ambiental então a gente sempre parte desse pressuposto e uma coisa é uma fala que a gente sempre escuta dentro do direito ambiental ou de algumas pessoas de utilização de recursos naturais posso utilizar recursos naturais para operações agrícolas não só pode como deve lá no artigo 186 da Constituição Federal a gente traz a função social da propriedade rural e lá está especificado no seu inciso segundo a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente ou seja como a gente bem disse o imóvel rural ele é uma empresa só aberta ele é uma empresa para que seja explorado para operações agrárias e para essas operações agrárias é extremamente necessário a utilização dos recursos naturais mas traz um pressuposto ali traz uma primeira métrica que a utilização deve ser racional deve ser adequada eu não posso usar do jeito que eu bem entender do jeito que eu quiser não tem regulações para isso e como o doutor Teres e o doutor Antônio Carlos tem várias defilações que se aplicam e regulam isso o próprio doutor Teres falou da política nacional de meio ambiente que é um realmente é um marco ali do direito ambiental e ela por si só também vai falar muito sobre essas questões de utilização de recursos naturais e quando a gente fala de direito agrário quando a gente fala de direito ambiental no agronegócio a gente tem que pensar também que o solo é onde a gente vai produzir é onde a gente vai explorar de fato e só para a gente ter uma noção de quanto da nossa área da nossa superfície do Brasil ela é utilizada atualmente 63% isso aqui é um dado da Embrapa 66,3% são áreas protegidas seja por área de vegetação seja terras indígenas unidades de conservação e somente 30% são utilizadas para uso agrário e aí a gente tem questões de lavouras pastagens pastagens nativas para a gente ter uma base será que isso aqui é bom ou será que isso aqui é ruim vamos olhar o nosso vizinho nos Estados Unidos nos Estados Unidos ele tem 74% do seu uso agropecuário e ali a gente tem lavouras as pastagens e somente quase 20% ali de conservação então veja só o nosso país ele é cobrado ambientalmente e ele tem sido pelo menos nos números mostram que ele é sim um exemplo das questões ambientais e não é porque a gente é bom que a gente não pode melhorar obviamente mas para a gente ter uma base de como o nosso país está ambientalmente é muito importante a gente ter esses dados em mente e também da Embrapa um estudo fala que o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas eu gosto de ressaltar as questões do agronegócio até porque nessa pandemia a gente viu quão importante foi o agronegócio para sustentar o PIB do Brasil e esse dado de 800 milhões de pessoas é uma é uma é uma baita de uma verdade e que ainda traz um baita de um desafio a gente viu que 66% do território do Brasil ele é protegido ou seja aqueles 33,4% que me resta é o que eu tenho para justamente produzir então qual que é o objetivo do agronegócio ser mais produtivo com a mesma área produtiva ou seja produzir mais com aquilo que ele tem de área e ainda com sustentabilidade muito importante isso e o que o agro vem fazendo principalmente para isso vem usando e muito as tecnologias como o doutor Terenci o doutor Antônio Carlos falou a gente tem uma pressão muito forte externa sobre as questões ambientais hoje se a gente não tem algumas algumas exigências ambientais a gente não consegue crédito para plantar e o agronegócio a gente sempre pensa do grande produtor mas tem um pequeno produtor principalmente pequeno produtor ele depende do crédito agrícola então a gente tem exigências ambientais que vão estar linkadas com esses créditos e aí se eu não tenho certas exigências eu não tenho acesso a crédito então veja só é uma coisa puxando a outra e não tem como a gente falar de agronegócio e a gente não falar de questões ambientais então o desafio é desenvolvimento sustentável mesmo utilizar os recursos naturais sendo recursos biológicos recursos hídricos energéticos e minerais de forma sustentável de uma forma bem simplória para a gente ter uma base aqui a gente tem recursos naturais renováveis ou seja aquela que de certa forma é inesgotável e se renova a curto espaço de tempo se eu utilizar da forma correta ela por si só ela vai se renovando um exemplo disso é a água é o solo é a energia solar é coisas que a própria natureza trouxe para nós e ela por si só vai se produzindo em contrapartida a gente tem recursos naturais não renováveis que aí é a maior dor porque elas não se renovam elas são limitadas a natureza ela trouxe um ali um percentual para a gente usar e se o uso for desenfreado a gente fica sem logo por isso não são em grande em grande maioria elas não são proibidas de utilização porém elas têm a sua limitação no próprio uso um exemplo disso são os minérios o petróleo o gás para a utilização de minérios a gente tem uma série de obrigações ali na ANM pedido de jazida para exploração é um mundo a parte as questões de mineração e o uso dela deve ser muito mais cuidadoso do que os recursos não renováveis além disso trazendo ali um apanhado de legislações aqui o doutor Antônio Carlos trouxe a nova lei do agro também ela se aplica aqui também mas nas questões ambientais a gente tem essas leis que vão justamente amparar essa utilização desses recursos então a gente traz eu trago como destaque hoje o código florestal que nós temos um código florestal recente completaram 10 anos mês passado se não me engano a gente tem a política nacional de resíduos sólidos que vai justamente mostrar ali para nós como eu devo utilizar esses recursos sólidos e onde eu devo como eu devo destiná-los e quando a gente fala de agronegócio a gente tem muitos resíduos sólidos e hoje fazendo um link com agronegócio por exemplo com a cultura de cana de açúcar a gente tem a utilização de vários recursos que são a sobra da sobra da sobra da cana então a cana ela vai produzir o açúcar vai produzir o etanol vai produzir energia mas também ela produz por exemplo a vinhaça a vinhaça ela é um resíduo da indústria essa vinhaça hoje ela é utilizada para a própria irrigação desde obviamente ela tem parâmetros a serem seguidos parâmetros de fósforo parâmetros de recursos a serem seguidos e como ser dissipado no solo mas a gente tem essas regulações a gente tem a política nacional de recursos hídricos então quando a gente fala de agricultura eu preciso de água em muitos casos a gente tem por exemplo no Mato Grosso Goiás nos estados ali do centro-oeste uma utilização muito forte de recursos hídricos justamente pela seca justamente pela falta de chuva em alguns locais e eu posso pegar esse recurso hídrico posso pegar essa água sem eu pedir autorização jamais a gente sempre vai precisar de outorgas de licenciamento para algumas atividades e a política nacional de recursos hídricos ela vem muito forte nessas questões para quem não tem uma vivência de lavoura uma vivência de fazenda imagina só eu tenho um meu riozinho ali atrás da minha fazenda passando e aí eu penso a seguinte forma eu vou pegar água daquele rio bombear para irrigar minha fazenda é simples só que toda toda captação de água ela vai ter uma vazão será que a capacidade de vazão ela é maior do que entra de água ou seja se eu utilizar de uma forma irracional essa água o meu vizinho ali de baixo ele pode ficar sem água eu posso esgotar um recurso ali ou posso prejudicar imensamente lembrando que todo recurso hídrico também tem vida dentro dele então a gente tem que tomar alguns certos cuidados política nacional do meio ambiente como a gente já falou e destaco também a lei de crimes ambientais partindo daquele pressuposto do básico aqui a gente sempre tem que lembrar da tríplice responsabilização ambiental um dano ambiental basicamente ele pode ocasionar três problemas jurídicos diferentes primeiro as questões administrativas então processos administrativos com sanções de multas e sanções por exemplo de embargo do imóvel ou da operação a gente tem as questões penais que aqui a gente falou da lei da lei de crimes ambientais responsabilidade penal do infrator e também a gente tem as questões cíveis e eu destaco as questões cíveis que elas são propter rem ou seja ela acompanha a coisa e quando a gente fala que o imóvel rural ela é uma empresa eu tenho que tomar esse cuidado até quando eu estou adquirindo um imóvel se eu não estou adquirindo um passivo porque justamente pela natureza propter rem ela vai acompanhar esse imóvel e a reparação ela vai passando vai sucedendo de dono a dono destacando as questões do código florestal dentro do agronegócio eu queria destacar algumas questões aqui que vai impactar diretamente no produtor diretamente no agronegócio por exemplo a criação do cadastro ambiental rural o CAR é que é uma baita uma polêmica na verdade o próprio código florestal é uma polêmica a parte que até hoje divide opiniões e de fato dividir opiniões é bom porque cada um pensa de uma forma como o próprio doutor Teres falou as pressões ambientalistas são bons também para que faça um equilíbrio não pode ser só para um lado a balança como um direito tem que ser equilibrado tem que ser para ambos os lados ali e a gente busca não uma conservação desenfreada ou uma desconservação desenfreada a gente busca um desenvolvimento sustentável a gente busca a balança equilibrada dos dois lados então a gente tem o CAR que é uma polêmica a parte de em todos os estados particularmente em todos os estados ou há a dificuldade justamente ali do PRA que é o que é o posterior ao CAR que vai ser basicamente o que eu aponto no CAR e eu tenho de déficit ambiental eu vou dentro do PRA que é o programa de regularização eu vou o que? eu vou arrumar entre aspas o que eu tenho no meu imóvel o que eu tenho de déficit ambiental no meu imóvel isso cabe ainda algumas regulamentações dentro de alguns estados então em alguns estados ainda não não está em prática no estado de São Paulo ele foi regulamentado mas ainda ainda tem alguma uma névoa em cima disso também aqui eu destaco muito forte o percentual mínimo de reserva legal dentro de um imóvel as possibilidades de recomposição e compensação de reserva legal em outros imóveis isso também é um assunto bem polêmico cada um desses temas pode virar aqui uma palestra a parte e duas três horas de aula mas a gente quer ser o máximo sucinto possível e para quem não tem o conhecimento a gente tem lá no artigo terceiro do código florestal na lei 12651 a definição de APP de áreas de preservação permanente e de reserva legal trouxe aqui para a gente ilustrar para a gente entender um pouco sobre a APP que é um conceito um pouco mais difícil que mais pessoas tem dificuldades a APP ela pode ser de vários tipos ela pode ser topo de morro como está aqui na imagem do lado ela pode ser de restinga de nascentes de mata ciliar e quando a gente fala de mata ciliar ela serve o que? para justamente proteger os recursos hídricos e aí essa mata ciliar que basicamente é uma faixa de proteção do recurso hídrico ela tem que ser ela vai ser variável de acordo com a largura do recurso hídrico com a largura do rio então a gente parte ali de 30 metros até 500 metros 600 metros por exemplo de 200 a 400 metros de APP então a partir do momento que vai alargando entre aspas o rio vai também se aumentando o recurso as áreas de preservação permanente e por que serve justamente para essa preservação permanente para proteger esse recurso hídrico de sedimentos para proteger os recursos hídricos da própria erosão então ele quer proteger esse recurso para que seja sustentável e por que mata ciliar eu gosto de fazer nas aulas quando eu dou aula esse paralelo dos nossos filhos os filhos dos olhos eles são feitos para proteger os nossos olhos e também as matas ciliares para essa proteção dos recursos hídricos e desse percentual mínimo de reserva legal a lei lá no seu artigo 12 ela traz a obrigatoriedade que o imóvel rural tem de manter área com proteção de vegetação nativa a título de reserva legal ou seja no meu imóvel rural eu tenho que respeitar um percentual mínimo de reserva legal isso também em alguns casos eu aceito o cômputo da APP que também é uma é uma baita de uma polêmica ambiental quanto a isso mas de uma forma muito genérica eu gosto de separar esse artigo em duas partes porque a gente tem muitos erros de advogados nesse nessa legislação então quanto aos percentuais mínimos dentro da Amazônia Legal o que que é Amazônia Legal procurem lá a lei 1806 de 53 que vai ser instituída a reserva legal a Amazônia Legal que basicamente são nove estados na época com características iguais e essa parece parecidas pelo menos com o intuito do que? do desenvolvimento sustentável do desenvolvimento nessa região então dentro dessa região que eu deixei ilustrada aqui pra vocês os estados que são que compõem a Amazônia Legal dentro desses nove estados 80% do imóvel ele tem que ser protegido em áreas de floresta então na separação de biomas áreas de floresta 80% do imóvel tem que ser protegido exemplo prático eu tenho uma área de 100 hectares 80 hectares devem ser destinadas à reserva legal e o restante o restante é o que você pode produzir é o que você pode construir também então nesses 20% restantes eu tenho ali a sede eu tenho algumas servidões eu tenho estradas eu tenho a minha área de lavoura então não só 20% é área de fato produtiva mas também a gente tem algumas questões construtivas e também de própria logística do imóvel 35% em áreas de cerrado então nessa região 35% destinados à reserva legal e 20% em Campos Gerais fora desses nove estados no resto do Brasil 20% de reserva legal em regra obviamente a gente tem as exceções ali por exemplo trazidas lá no seu artigo 68 68 então essa também é uma discussão muito boa muito bacana que também está dividindo muitas opiniões aqui e o advogado que quer trabalhar no agronegócio ele tem que entender um pouco sobre essas questões por que um pouco porque é o isso aqui gente que eu estou falando é o básico do básico do direito ambiental que o produtor rural que o próprio empresário agrário ele tem que saber isso aqui para manter o seu negócio eu não estou falando de buscar ainda algumas questões de isenções eu estou falando para manter o seu negócio sustentável então esse aqui é o básico que a gente espera do produtor e também o cadastro ambiental rural que a gente já falou aqui que é obrigatório a todos os imóveis rurais então tanto os proprietários de imóvel o que é o proprietário do imóvel rural aquele que de fato está registrado a matrícula eu vou no cartório de imóveis eu peço a matrícula do meu imóvel está o seu nome ali você é o proprietário do imóvel quem não registra não é dono então quem não está registrado nessa matrícula no registro do imóvel ele é somente um possuidor ou um possuidor do imóvel mas a obrigatoriedade do cadastro ambiental rural ele vem também para esses possuidores e esses possuidores e é uma ferramenta muito bacana quando a gente fala de desenvolvimento sustentável porque lá no artigo 29 ela traz qual que é o intuito do cadastro ambiental rural que é justamente esse controle monitoramento planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento mas como assim combate ao desmatamento para quem não conhece esse sistema basicamente a gente aponta a divisa da nossa área da nossa fazenda eu aponto também todos os limites ambientais ou seja aqui é uma reserva legal aqui é uma PP aqui é uma série eu aponto tudo o que tem no meu imóvel para ali justamente passar para a próxima fase que é a recomposição dos danos ambientais onde eu tenho déficit ambiental eu tenho que recompor em regra então isso também para um combate ao desmatamento imaginem só numa situação prática eu vou lá aponto meu cadastro ambiental rural que aqui é uma reserva legal e daqui três anos sumiu essa reserva legal e hoje é muito fácil para quem não tem a vivência do direito ambiental na prática é muito fácil hoje essa constatação de desmatamento hoje a gente tem diversos monitoramentos de satélite de fotos aéreas então hoje o ICMBio o próprio IBAMA eles autuam muito nessas questões nas questões justamente de imagens aéreas ali constatando que houve desmatamento então o cadastro ambiental rural ele vem para ajudar nesse monitoramento lembrando que é obrigatório a todos os proprietários de imóveis rurais não quis adentrar muito doutor Antônio Carlos no tema até porque a gente falou é um tema muito amplo se a gente for entrar em licenciamento ambiental dentro do agronegócio é um outro tema se a gente entra nas questões de crédito rural também é outro tema mas eu quis trazer pelo menos uma visão básica ali do direito ambiental dentro do agronegócio quais são as principais exigências que o produtor rural e o empresário do agronegócio está sujeito ali nas questões ambientais excelente doutor Arthur muito obrigado pela sua excelente palestra realmente bastante esclarecedora eu tenho certeza que todos aproveitaram bastante eu vou aqui passar nós temos duas perguntas da Maria Lúcia Pagliuzi Silva a primeira professor Terence professor entendo que o direito ambiental passa pelo aspecto multidisciplinar jurídico várias normas citadas pelo senhor parece que nada tem sido desencadeado para esse entendimento trata-se de complexidade jurídica compliance e outras externalidades que agregam nossos estudos como podemos melhorar nossa atuação dentro desses viés vamos lá eu acho que o direito ambiental ele é permeado por questões multidisciplinares certo nós temos o professor Arthur falou muito estudos de licenciamento tudo isso na verdade não é só jurídico então quando a gente fala em multidisciplinaridade a gente tem que envolver biólogos geógrafos enfim engenheiros agrônomos o que for para apresentar essa talvez seja a multidisciplinaridade do direito ambiental esse enaltecimento aí as normas ambientais como sendo somente jurídicas na verdade ele passa por vieses que não necessariamente representam só isso você tem evidentemente uma um auxílio uma ajuda de outros ramos talvez como em nenhum outro ramo hoje do direito você tem essa necessidade de auxílio vindo da biologia porque o direito ambiental não é só a questão florestal não é só a questão do agro não é o direito natural é o direito artificial é o direito das cidades é o direito genético é o direito agora de mudanças climáticas não tem como fazer isso só sendo jurídico só sendo unidisciplinar você tem que ser multidisciplinar ou poliversado em diversos assuntos eu acho que aí como fazer continuar respeitando a legislação e contar com o auxílio de especialistas de outras áreas eu gostaria de fazer uma complementação aqui o doutor Atu falou bastante eu trouxe aqui informações da ONU que corroboram tudo o que o doutor Atu falou doutor Antônio me permiti ler em dois segundos o que eu trouxe graças à revolução verde informações da ONU o mundo precisa de menos de um terço de terras que antes usava para produzir um determinado alimento outro modo de demonstrar a fartura que nós vivemos é indicar que entre 1960 e 2010 são 50 anos a quantidade de terras usadas no cultivo de alimentos aumentou 12% mas a quantidade de alimentos cresceu 300% então essa é a tecnologia a serviço do meio ambiente e uma última informação as terras reservadas a parques nacionais santuários de vida selvagem e outras áreas protegidas passou de 8,2% em 1990 para 14,8% em 2015 que é uma área duas vezes maior que a dos Estados Unidos da América ou seja nós estamos produzindo mais usando menos terra e nós estamos preservando mais do que nós preservávamos há alguns anos enfim isso era só porque eu achei interessantíssima a apresentação do doutor Arthur que é verdade a gente tem que prestar atenção nas coisas boas e não só queimar informações e queimar como o doutor Antônio Carlos falou no início a nossa verve jurídica para criticar a gente tem que prestar atenção no que está sendo feito de bom também e o agronegócio tem um papel importantíssimo vital no desenvolvimento e no aproveitamento dessas novas tecnologias espero ter respondido a doutora a doutora Maria que fez a pergunta exatamente e mais a gente tem que agradecer muito isso ao Embrapa exato foi fundamental para essa aumento de produtividade em uma menor utilização do solo da terra e isso está diretamente ligado também ao aumento da tecnologia no campo a outra consideração aqui da doutora Maria Lúcia é como que a gente pode trazer essa multidisciplinaridade para a nossa formação para a atuação jurídica quer responder doutor Arthur rapidamente por favor que a gente já está com o tempo como o próprio doutor Terence disse a gente precisa da atuação de técnicos de engenheiros e o advogado que ainda não atua no direito ambiental ele tem que ter essa parceria parceria com engenheiros e de fato procurar entender um pouco mais sobre essa técnica porque o direito ambiental ele é muito técnico ele é diferente de algumas áreas ele é muito técnico mas essa conciliação entre técnico e jurídico é extremamente necessário para a atuação do agronegócio então de uma forma informal cola no engenheiro que ele vai te ajudar muito nessas questões isso aí excelente muito obrigado eu agradeço muito a participação de vocês as apresentações foram excelentes gostaria também de agradecer ao nosso público e fazer um convite aqui que o mês da advocacia continua nós ainda temos diversos painéis extremamente importantes e interessantes aí e também convido a todos amanhã começa o nosso 13º encontro anual da associação dos advogados que já virou uma tradição será em campos do jordão com a abertura do Amir Klink vai ser um evento excelente ainda temos vagas ainda dá tempo de vocês se inscreverem e tentar curtir pelo menos aí um friozinho no em campos do jordão e aproveitar a ter um evento bastante rico nós vamos ter também aí o coloquio com o Supremo Tribunal Federal ministros e ex-ministros enfim é uma uma agenda aí de quinta sexta e uma parte de sábado bastante intensa e eu estarei lá amanhã e convido a todos que puderem participar que será um evento muito bom então mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente o doutor Terence e ao doutor Arthur por estarem aqui conosco no dia de hoje e agradecer a participação de todos vocês e nos encontramos nos próximos eventos muito obrigado a todos Tchau Tchau